Olá pessoal, espero que vocês já gostem desse vídeo, já deixem o like se inscrevam no nosso canal, atingem o seu sininho e hoje a gente vai reagir a um vídeo aqui que se chama o amor é a resposta, não importa a pergunta, então bora lá ver e eu vou ler pra vocês Eita, ei garoto, fique parado, o que acabou de acontecer? Melhor eu esquecer isso e ir logo para a festa Por que eu quis vir mesmo? Tá todo mundo bêbado e se pegando, nossa, eu não vou sair beijando alguém que eu acabei de conhecer em uma festa, verdade Vamos tentar ser razoais, razionais, né gente? Deixa nos comentários aí o que é razionais Vou embora, por favor, pote nos comentários Acho que tá muito tarde para ir andando sozinha Coitado, mas como você vai ir? Vou chamar o Uber, nossa, que ideia boa, nossa Ai eu vou perder o celular, cadê meu celular? Sabia! Eu fui roubada? Não! Roubaram meu filho? Minha única razão de viver? É assim mesmo Eu, 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 o meu amor da minha vida? Vou, peraí ainda, não, não, não Vou ligar para a polícia Uh, uai, cadê meu celular? Ah tá, fui roubada Vou ter que ir andando então Que vida cruel Eita De mais um passo Essa garota morre Deus é mais que Calada Fique calma, garota Tudo vai ficar bem Eu não contaria com isso Nossa Agora eu vou dar o fora E a garota vai junto Atire e eu mato ela Andando É, a polícia não pode fazer nada Será que você pode me deixar eu ir? Não, agora anda A menina não sabe para onde andar e está andando Ele já deveria ter chegado Chega na hora Quem é essa? Tive que usá-la como refém para escapar da polícia É que planeja fazer com ela Ah, desculpa aí Ah, não sei Nossa Depois que pegou a mina Não foi nada Qual é o seu nome, garotinha? Luna Não podemos simplesmente matá-la E pronto Mas ela é tão bonitinha Casa com ela, então Querem morrer? Bom, podemos deixá-la trancada Até decidirmos o que fazer É Então vou levá-la ao quarto Vamos Nossa, o carro não tem nada Fica aqui quieta Eu perdi meu céu Eu fui soquestrada? O que falta acontecer? É É É É É rir Para não chorar, né? Se Se eu for morrer Que eu morra rindo Minha mãe sempre me dizia Que eu Em momentos difíceis O que Temos que fazer É sorrir Então Como assim Dizia Ah Mãe dela Ah não Filha Não chora Chora Por ainda Impressão minha Esse cabelo Parece com A policial de antes Sempre se lembre Em momentos difíceis Basta um sorriso No rosto E tudo ficará bem novamente Tudo bem Mamãe Pô Amina Como ela consegue dormir Em uma situação dessas Verdade Eu mesmo Menina Acorda Nossa Você tá péssima Olha o olho Amina Por que será, né? Vamos Eu vou te levar Para tomar Um banho Deixei suas Deixei Umas roupas Minhas Na Gaveta Nossa Eu tô muito ruim Para ler Olha Ficou bom Em você Nossa A mina Só gosta de coisas curtinhas Eu tô parecendo Uma Não acredito Que eu quase li isso Bem Vamos O chefe Vamos O chefe Que quer falar Com você Eu vou assim Sim É uma das Minhas Melhores roupas Na verdade Nossa Nem quero ver As outras Nem eu Nossa Chefinho Ela tá aqui Hum Que roupa, hein? Perfertido Ele Ah Podemos Dar licença Pode nos dar licença Sabe Era Para você Estar Morta Olha a cara dela Isso Soa Legal Para você Gente Já volto Com você Ele falou Sim Pronto Voltamos Aqui Ele falou Sim Por que Me deixou Viva Então Eu vejo Uma coisa Que ninguém Vê Nas pessoas Então Ficou Vermeta Ficou Curada A loucura Em seus olhos A vontade Insaciavel De vingança Então Você Errou Eu Não tenho Isso Eu tenho Vontade De matar Ninguém Nem você Enxerga Esse Celuado Ainda Mas Você Verá Ele Sabe De uma Coisa Eu Nunca Erro Nossa Olha a mina Lá Que fica Dando A sopa Ela Que é Curtinha Ei Se Prepara Hoje Você Vai Com A gente Nossa Olha a mina Como Tá vestida Não 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 Mas Eu Nunca Matei Ninguém Eu Não Quero Ser Uma Assassina Tá Bem Deixa Deixa A mina Quieta O chefe Que Mandou Então É Uma Ordem Você Tá Incrível Para Que As Máscaras E Os Óculos Os Óculos São De Visão Noturna E A Máscara É Para Não Sermos Reconhecidos Ah E Antes Meu Nome É Eve Acho Que Eu Ainda Não Tinha Ter Dito Não Disse Não Mas Nunca Me Chame Pelo Meu Nome No Trabalho Entendi Vamos Finalmente Chegaram Traquei essa roupa Eu tenho que ficar bem Apresentável Apresentável Eu acho que ele falou Não tô entendendo Nada Você É o Ais Nossa Sim Ais É o meu nome Nossa E o que Acham Da Proposta A menina tá ficando vermelha Não tô gostando disso não Esse Homem A D É Dela Não Gostamos Não Não Gostamos Estamos Dispensados É Claro Entrem Pessoal Fique Atrás De Mim Não Nossa Vamos Espera Aí Mãos Pra Cima Não Tentem Nenhuma Graçinha Vocês Venceram Me Pegaram Eu Não Estaria Vindo Se Fosse Você O Lugar Para Onde Você Vai É Nossa Por que Eu Tô Aqui Eu Não Mereci Estar Aqui Eu Não Fiz Nada Ei Imbecil Da Próxima Vez Seja Mais Gentil Que Era Presa E Aí Tá Curtindo A Prisão Uma Pessoa Vem Curtir Ser Presa Enquanto Não Fez Nada Olha Aqui Foi Você Que Me Colocou Nessa Eu Juro Que Eu Ainda Te Mato Nossa Parabéns Olha Só A Garotinha Medrosa Agora Tá Até Me Ameaçando Eu Tenho Ódio De Você Muitas Pessoas Têm Ódio De Mim Moleque Você Me Irrita Muito Moleque Não Eu Tenho Nome Então Qual É Todos Me Chamam De Ais Mas Eu Não Sou Todo Mundo Qual Seu Nome Real Ais Tudo Bem Ais Eu Quero Te Matar Entrando Na Fila Bebê Ora Seu De Novo Lana Alende Sou Eu Toda Você Está Liberada Parabéns Eu Queria Que Você Passe Passe Pelo Menos Um Dia Pra Você Conhecer O Lugar Que Dote Deus Me Livre Bom Você Pode Pode Ver Olhar Para Mim Já Que Eu Vai Passar O Resto Da Vida Aqui Já Que Vai Passar O Resto Da Vida Aqui Ui Malvada Adeus Eu Nunca Passei Por Momentos Tão Assustadores Em Toda Minha Vida Ah Começou A chorar Pelo Menos Descobri Que Eu Sou Boa Enfim Singuir Que Não Estou Ah Com Medo Gente Eu Já Volto Com Vocês Que Eu Fiz Merda Aqui Eu Me Descobri Que Eu Não Sou Boa Em Fingir Que Não Estou Com Medo A Fingir Que Eu Sou Durona Fingir Porque Eu Não Consigo Parar De Pensar Nele Quem Será Que O Trauma Que Eu Passei Foi Muito Grande Não É Não Isso Que Eu Estou Pensando Não Eu Tenho Que Esquecer Isso Não Não Aquele Menino Não Não Dormir Por Um Longo Tempo E De Preferência Só Acordar Quando Eu Estiver Esquecido De Tudo Que Eu Passei É Mas Quanto Mais A Gente Tenta Esquecer Mas Lembra Verdade Não Foi Só Um Susto O Que Você Está Sentindo Eu Não Consigo Parar De Pensar Em Uma Pessoa Vejo Vejo Ela Nos Meus Sonhos Na Minha Mente E Eu Lembro Todo Que Eu Faço Acho Que É Porque Passei Por Uma Situação Aterrorizante E Agora Não Consigo Esquecer Eu Acho Que É Isso Sussurra Tio Não O Não O Chefinho Tomara A Frente Tomando A Frente Como Você É Curioso Pena Que Vai Morrer E E E E E O Que Matou Nossa Você A Dirou A Amém Essa Garota É O Que Parece Né Nossa Eu Estou Comendo Aqui Falando Com Você Desculpa O Que A Gente Faz Nós Está Está Um Nós Estamos No Terraço Se Acalma Gente Vamos Assim Se Acalmar Pulem Agora A Mano Que Merda Eu Fiz Eu Salvei Pessoas Que Me Sequestraram Eu Matei Alguém E Agora Sou Procurada Pela Polícia Você É Louca É E Eu Não Tenho Eu Me E Eu Não Me Orgulho Disso Cus 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 Você Está Bem Estou Só Bebindo Muita Água Isso Vale Alguma Coisa Eu Não Sou Um Bom Nadador É Por Sinal Como Você Sabia Eu Tinha um Rio Aqui Embaixo Eu Não Sabia Que A gente Podia Ter Morrido Iamos Morrer De Qualquer Jeito Mesmo Espera Cadê A Eve E o Jonas Eles Devem Estar No Outro Lado Do Rio Vamos Logo Eu Salvei Ele Mesmo Nossa Onde Será que A Eve Está Ele deve estar Junto Com A Luna Os Dois Conseguem Se Virar Sozinhos Ela Gosta Dele Já Dá Para Ver Como Ela Está Vermelha Junto Com A Luna Junto Com A Luna Do Que Os Dois Idiotos Estão Falando Nada Não Chefinho É Melhor Irmos Embora Logo Da Há Um Pouco Vão Começar A Nos Procurar Chegamos Finalmente Chefe Como Você Sabia Que Eu Tinha Água Embaixo Ele Não Sabia Nós Poderíamos Ter Morrido A Gente Podia Morrer Sua Cama Agora É Aquela Lá Em Sério Claro Você Salvou Nossa Vida Agora Ai Esqueci Não Consegui Entender Então Voltei De novo Lá Em Cima Sério Claro Você Salvou Nossa Vida Agora É Uma De Nós Agora Sim Nossa Botar Um Pou Quim Para Trás Mas Desculpa Tinha Botado Aqui O Devo Sem Querer Acordou Assim Do Nada Levantou Da Cama E Fez Assim A Mina Acordou Não Acha Perigoso Ficar Aqui Sozinha O Que Você Faz Aqui O Que Você Faz Aqui Vem Pensar Entendi Não Vai Me Contar O Pesadelo Que A Princesinha Teve Sabia Como Você Sabia Então Era Isso Mesmo Eu Se Quiser Me Contar Não Precisa Ser Forte O Tempo Todo Pode Me Falar Eu Sonhei Que Os Policiais Nos Acharam E Mataram Todo Mundo Na Minha Frente E Por Que Você Se Preocupa Nada Deixa Pra Lá Vai Dormir Amanhã Iremos Sair Ele É Estranho Quem Ele É Realmente Um Psicopata Frio Sem Coração Que Que Mata Sem Nem Pensar Ou Um Garotinho Medoso Que Tem Medo De Perder As Pessoas Próximas A Ele Os Dois Eu Acho Talvez Esses Dois Com Com Exista Lado A Lado Dentro Dele Uhum Vou É Dormir Porque Eu Já Pensei Depois Eu Pensei Depois Não Consegui Entender Cadê A Eva Ela Diz Que Sairemos Hoje Mas Cadê Ela Ah Cadê A Eva Ela E O Jonas Foram Fazer Umas Coisas Para Mim Eu Estava Te Esperando Hoje Sairemos Só Eu E Você No Trabalho Ah Sou Eu Sim Se Tente Alguma Cora Perfertida Eu Te Mato Você Pode Tentar Vem Aqui Olha Ali Tem Uma Pessoa Vai Lá E Tentar Assaltar Ela Mas Se Quer Ser Um De Nós Você Tem Que Pelo Andar Cirandinha Vamos Estou Cirandar Passar O Tênis A Cadeira E O Relógio E O Celular Nossa E Os Caras Achando Que Ela Era Idiota Você Foi Incrível Mas De Onde Tirou Aqui Isso Sei Lá Acho Que Vi Em Um Meme Na Internet Toda Veio Essa Mina O Que Aconteceu Eu Respondo Essa Pergunta Mas Antes Prazer Sou Alita E Eu Vim Aqui Conversar Com Você Ais O Que Acontece O Que A Conhece Ais Você A Conhece Ais Alita Vamos Começar Em Outro Lugar Claro Ela Tá Vermelha Ela Vai Fazer Alguna Coisa Com Mais Os Dois Se Para Aparecem Não Entendi Não Dei Então Vou Voltar Nossa Volto Com Vocês Que A Internet Tá Horrível Pronto Voltei Ainda Continua Horrível Claro Os Dois Se Parecem Muito Não Acham Não Gostei Da Daquela Mulher Se Ela Acha Que Pode Chegar Aqui E Sair Batendo Em Quem Quiser Ela Está Muito Enganada Nossa Eu até No menino E ela Tá Grava Então Quer dizer Que Ela O Ai Parecia Conhecer Ela Sim Achei Estranho O Jeito Que Ela Olhou Para Ele 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 Olhou Para Ela As Vê Ela É Uma Dele Que Ainda Sente Raiva Isso É A Cara Do Wise A Luna Ficou Irritada O Que Foi Isso Ciúmes Eu Teria Cuidado Se Fosse Wise Ela Tem Uma Arma Agora Chegou Dele O Que Fez Aqui Eu Vim Te Ver Mas Eu Não Quero Te Ver Então Pode Ir Embora Nossa Não Seja Tão Cruel Ai Ai Zoazinho Não Me Chame Assim Eu Já Vou Embora Fique Calmo Nossa Parece Irmão Eu Só Vim Te Avisar Uma Coisa Papi Está Na Cidade E Ele Está Te Procurando Eles São Irmãos Nossa Nossa Foi Só Isso Adeus A Irmã Zinho Desista Você Sabe De Que Eu Estou Falando Né Chefe Agora Não Eu Não Escuto Quando Eu Falei Agora Não 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 Tinha Como Não Escutar Você Deu Um Grito Então O Que Faz Aqui Eu Sei Que Eu Te Eu Não Te Conheço Há Muito Tempo E Não Sei Qual É A Tua Mas Eu Sei Que Você Tem Muitos Problemas São Pranas Demais Para Pouca Idade Por Que Cara Quanto Anos Você Tem Quatro Quatro Anos Eu Tenho Dezoito Mas Voltando Ao Assunto Você Não Precisa Fazer Tudo Sozinho E Nem Nem Precisa Ter Medo Vai Dar Tudo Certo E Saiba Que Se Der Errado Eu Vou Estar Aqui Até Mesmo Quando Der Errado Era Só Isso Que Eu Queria Falar Verdade Ouve a Mina Velho A Eve A Eve Tá Muito Irritada É Ai Foi Você Quem Escolheu Essa roupa Para Me Usar Sim Pois Eu Pois Vou Te Matar Seu Vocês Devem Estar Se Perguntando Por que Estão Vestidos Assim Bom É Porque Hoje Iremos Em Uma Festa E Lá Eu Resolvo Resolvo Verei Alguns Assuntos Enquanto Isso Vocês Podem Se Divertir Lá Até A Nossa Meia Noite Eu Queria Porque Depois Disso Vamos Dar Uma De Cinderela Nossa Esperem Aqui Vamos O papo Está Te Esperando Nossa Não Se Estes Estes De Se Mandar As Meia Noite Aqui Está Ele Papi Nossa Que Cara Feio Vendo Cara Feio Pode Nos De De Nos De 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 A Alita Faz Tempo Que Eu Não Te Vejo Filho Filho Fale Fale Logo Que Você Quer Que Você Queria Para Mim Ir Embora Nossa Já Vai Já Que Você Se Junte A Mim Nossa Fala Nunca Ai Merda Vou Fazer Merda Desculpa Gente Mas Eu Fiz Merda Aqui Desculpa Mas Eu Fiz Merda Não Mesmo Pronto Gente Me Desculpa Que Eu Estou Muito Doida Hoje Estou Tordinha Aqui Está Ele Papi Podemos Deixar Ações Alita Que Não Estranho Alita Faz Tempo Que Eu Não Te Vejo Filho Filho Fale Logo O Que Você Queria Para Vim Embora Que Você Se Junte A Mim Não Mesmo Ah É Rapazes Agora É A Hora Espere Um Pouquinhos Filho Cadê Todo Mundo A Eve Deve Estar Comendo E O Jonas Deve Estar Tentando Conquistar Uma Menina Por Aí E E Aí Gatinha Nossa Mas Não É Possível Na Minha Testa Tá Escrita Aponte Uma Arma Né A Ameaça Só Só Em Frente O Que Ela Tá Fazendo Aqui Eta Ela Será A Moeda Da Troca Eta Me Solta Seu Imbecil O Que Você Que Que Você Trabalhe Para Mim Se Fizer Isso Não Mas Que Não Mas Que Nenhum Dos Seus Amigos Pai Idiota Pai Babaca Não Faça Isso Calada Eu Aceito Só Não Machuque Te Darei Até Amanhã Para Você Pegar Suas Coisas E Até Não Era Para Ele Aceitar Troca Para Atenção Que Vai Acontecer Alguma Coisa Eu Sei Que Você Não Vai Fingir Aqueles Que Fogem São Tão Covardes Ao Ponto De Nem Dar As Caras E Enfrentar As Consequências Nossa Das Próprias Esco O Papai Te Ensinou Beguem Que Seja Pegue Sua Amiguinha E Vai Embora Só Uma Coisa Antes Eu Sei Que Você Não Vai Quebrar O Trapo Tudo Para Ter Meu Pai De Vó Mas Se Quebrar Os Seus As Suas Outras Amiguinhas Estão Comigo As Suas Outras Amiguinhas Você Não Disse Uma Palavra Desde Que Saímos De Lá O Que Quer Que Eu Diga Por Que Você Fez Aquilo Deveria Que Eu Fizesse O Que Eu Só Quero Que Você Me Diga Diga O Que Quem É Aquela Garota Que É Aquele Homem E Quem É Você Como Assim Quem Sou Eu Qual Sua História E Quem Que Você Gosta Isso Hãm Não Estou Entendendo O Que Ela Quer Que Ele Fale Também Não Estou Entendendo Oxi Ah Deitei Aqui Estou De Boa Você É Um Mistério Um Mistério Que Eu Queria Desventar Bom Por que Você Está Chorando Porque É triste Isso Idiota Passado É Passado Agora É Melhor Eu Pegar Minhas Coisas Eu Não Posso Deixar Ele Fazer Isso Eu Tenho Que Fazer Alguma Coisa Não Posso A Princesinha Que Precisa Ser Salva Verdade Eu Estou Sorrindo Ai Eu Tive Uma Ideia Você Não Vai Me Ajudar Eu Quero Que Você Faça Nada Mas Sem Mais Eu Fiz Isso Para Te Salvar E A Única Que Coisa Que Você Vai Fazer Lá É Trabalhar Uma E Morrer De Uma Forma Estúpida Você Não Pensa Não Então Fique Quieta Aqui Que Os Meus Problemas Eu Resolvo Sozinho Vem Dizer Que Eu Escutei Você Escutei Eu Estou Meio Lento Mas Eu Entendi E Eu Sei Que Você Teve Uma Vida Difícil Max E Eu Não Estava Junto Quando De Idiota 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 Ele Nem Percebe Que Eu Gosto De Ele Se Eu Não Gostasse Eu Nunca Teria Ido Na Aquela Maldita Prisão É Verdade Eu Não Estaria Usando Essa Roupa Ridícula Eu Não Estaria Desistindo Da Minha Vida Para Entrar No Grupo Dele Eu Não Estaria Me Importando Com Me Sentimento Dele Nem Me Preocupando Com Ele Idiota Eu Te Odeio Muito Eu Quero Que Morra Nas Mãos Daquele Homem Mesmo Porque Você É Orgulhoso Depois Para Pedir Ajuda Eu Desisto De Você Eu Não Consigo Querendo Não Não Eu Vou Te Ajudar Eu Perdi Sua Opinião Mesmo Eu Nunca Perdi Sua Opinião Mesmo Eu Faço O que Eu Quero Não Sou Frágil Como Uma Flor Sou Frágil Como Uma Bomba E Essa Bomba Está Prestes A Explodir Quero Idiota Do Ice O Que Será Que Eles Vão Fazer Com Ele Ou Não A Dona Chica Que Vende Pão Na Esquina Mas Onde Você Vai Com Essa Rupa Só Vão Idiota Vocês Vem Claro Claro Vamos Como Vamos Entrar Eu Destraio Os Guardas E Se Precisar Eu Ajudo Com Os Outros O Importante É Você Entrar Eu Salvar O Ice Caraca Ele Tem Uma Casa Ou Um Castelo Vão Ele Vai Ficar Bem Ele Vai Ficar Bem Claro É Claro Não Não É Qualquer Um Que Pode Matar O Jonas Agora Vamos Logo Acho Que É Aqui Como Sabe É Que Uma Vez O Ice Falou Da Casa Dele E Disse Que O Seu Quarto Era O Primeiro Mas Talvez Ele Pode Se Ter Mudado Ah Não Pelo Menos Agora Você Está Salva Salva Nossa Quem Destruiu Minha Porta Você Destruiu Minha Porta Espera O Que Vocês Fazem Aqui Vocês São Idiotas Ou O Que Idiota É Você Eu Disse Para Você Não Vir E Quem Disse Que Eu Ligo Para Sua Opinião Vai Embora Cala Boca Eu Já Enchi O Saco Idiota Vai Atirar Você Acha Que Eu Faria Isso Não Temos Tempo Vamos E Se Seu Pai Vir Atrás De Você Era Ele Terá Que Me Matar Primeiro Eu Também Você Não Tá Sozinho Nessa Conseguimos Nós Saímos Gente O Menino Gente Mas Vocês Não Acharam Estranho Isso Ok A Gente Saiu Tão Fácil Nem Encontramos Guardas Mas O Importante É Que Eu Nós Eu Conseguimos Você Tem Razão Eu Conseguimos Bem Como Como Assim Ai Ai Que Que Brincadeira É Essa Já Pode Abrir Os Ódios Ai Eu Queria Que Falar Que Eu Uma Coisa Eu Te Amo Luna Eu Também Te Amo Muito 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 Mesmo Que Bom Acorda Ai Eu Acho Que A Minha Mira Não É Muito Boa Como Você Tem Coragem De Atirar No Seu Próprio Filho Assim Como Eu Tenho Coragem Atirar Em Você Por Que Você Fez Isso Ele Ia Te Matar Mas Ele É Seu Pai Ele Não Era Um Bom Pai Obrigado Você Salvou A Minha Vida Ele Ainda Está Respirando Ainda Bem Agora Meu Estômago Ah Meu Estômago Quero Dizer O Que Aconteceu Na Noite Passada Eles Perguntam Ele Se Lembrando Eu Disse Que Eu Amava Ela Como Eu Pude Falar Isso Eu Nem Gosto Dela Hum Vida 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 Bom Talvez Mas Isla Não Tenho Certeza Ele Eu Tipo Ai Você Me Deu Um Susto Idiota Mas Mas Agora Eu Estou Bem Aliás Por que Você Não Está Morto Deu Raspão Usou Arro Que Verdade Que Você Você Levou Um Tiro Invencível 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 Você Disse Que Me Amava Essas Foram Suas Últimas Palavras Você Também Disse Que Me Amava Aquilo É Que Tipo Fiquei Com Dó Você Ia Morrer Mesmo Sei Invencível Invencível É Você Mas Eu Ainda Sou Chefe Desculpa Eu Chifo Eu Chifo Muito Eu Chifo Muito Eu Chifo Eu Chifo Muito Tudo Bem Nossa Que Por Por Que Você Tá Vestido Assim Hoje Tá Parecendo Um Menino Você Não Sabe Hoje É o Dia Da Troca As Meninas Se Vestem De Meninos E Os Meninos Se Vestem De Meninas Ah Parece Legal E Eu Só Quero Ver As Roupas Que Os Meninos Vão Usar E Você Vai Lá Se Trocar Para Para Ser Nem Todos A Participarem Não Terá Graça Nossa Verdade Você Tá Bem Engraçado Olha Quem Fala O que Que Ele Falou Aqui É Apenas O Meu Brilho Que Que Está Ofurcando Linda Agora E Apenas Obrigado.